Creatina causa queda de cabelo? Vantagens e desvantagens de tomar esse suplemento? Você está pensando em tomar creatina e ter altos resultados? Será que esse suplemento realmente é bom? Vale a pena? Ouvi dizer que causa queda de cabelo, será que é verdade? Todas essas dúvidas serão respondidas nesse vídeo, onde vou explicar detalhadamente as vantagens e desvantagens de se tomar creatina. Bom, vamos lá. Primeiramente, a gente sabe que existem muitos mitos em relação à creatina. Existe um estudo que fala a respeito da creatina e o aumento do DHT. O DHT é o hormônio responsável pela queda de cabelo quando ele está muito em alta. Mas onde o DHT age? É exatamente na circunferência do topo da cabeça. É ali onde ele age. Você nunca verá alguém careca do lado da cabeça. É extremamente raro, porque essa região não é sensível ao DHT. E olha que bacana, uma curiosidade sobre o implante capilar. Quando é realizada a cirurgia de implante capilar, é retirado o cabelo da região de trás da cabeça, ou seja, da lateral. E mesmo se o paciente tiver cabelo em cima, o médico tira dos lados e ele implanta na região onde você é calvo. Esses cabelos não são sensíveis ao DHT. Então não é a cabeça que é sensível ao DHT, é o folículo. Esses folículos não são sensíveis ao DHT. Logo, esses cabelos nunca cairão. Interessante, não? Só que existem vários estudos relacionados à creatina e o DHT. E eles comprovam que a elevação de DHT gerada pela creatina é insuficiente para que haja queda de cabelo ao ponto de você precisar parar de consumir o suplemento. A nossa testosterona natural, aquela que é produzida pelo nosso corpo, essa sim, pode ser convertida em DHT por uma enzima chamada 5-alfa-redutase. E aí, com o tempo, você pode sim começar a perder cabelos. Algumas pessoas perdem até jovem, mas em relação à creatina pode ficar tranquilo. Teriam que ser doses absurdas e cavalares para definitivamente causar algum mal a você. A creatina é um dos maiores suplementos validados para garantir que haja hipertrofia muscular. Agora vamos falar de alguns mitos sobre a creatina que você pode provavelmente já ter ouvido falar. Eu vou falar disso porque às vezes ouvir uma fake news pode limitar os seus resultados. Então vou desmascarar tudo aqui para você agora. A creatina não pode ajudar num exercício de corrida. Isso era muito acreditado, mas hoje já se sabe que é um mito. E claro, a gente deve fazer algumas observações aqui. Se vamos falar de maratona, legal, a creatina não vai ajudar. Porque ela faz a ressíntese do ATP. Então pegando adenosina de fosfato e virando trifosfato para que tenha uma energia rápida disponível novamente. Então a musculação, obviamente, vai funcionar. Mas em uma maratona, não. Entretanto, se estamos falando de uma corrida que eu dou o meu máximo em 10, 20 segundos, sim, a creatina também pode ajudar. E esse é o mito número 11. Fique até o final porque você definitivamente vai se conectar e vai ficar de queixo caído com os mitos por trás da creatina. E o mito número 10 é... A cafeína atrapalha a creatina. Antigamente, acreditava-se que a cafeína, por ser diurética, atrapalhava no efeito da creatina. Mas como vocês podem ver, vários pré-treinos fazem a utilização dessa mistura concomitantemente. E isso não mostra nenhum tipo de prejuízo. A cafeína é diurética, mas ela é muito diurética no uso pontual. Ou seja, aquela pessoa que toma 210mg por vez. Dali duas semanas, toma 210mg de novo. Não toma café nesse período nem nada. Então ela tem uma acentuação de diurese. Quando você faz o uso um pouco mais frequente, esse efeito já não é impactante. E mesmo esse efeito da cafeína sendo muito diurético, ainda é baixo diurético se comparado aos efeitos do álcool ou de alguma medicação. Portanto, a cafeína e a creatina não se competem. Muito pelo contrário, a utilização das duas concomitantes pode ser muito interessante. Mito número 9. Creatina engorda. Veja que a creatina não tem esse poder de engordar. Então, o que ela faz é criar um ambiente mais favorável para o ganho de peso de massa muscular. Utilizar a creatina em déficit calórico em uma dieta cutting é tranquilo, por exemplo. É possível utilizar a creatina para ajudar a manter a força, ajudar a manter a massa magra. Ela não faz nenhum tipo de influência na lipogênese, que é a criação de gordura, ou seja, o ato de engordar. Mito número 8. A creatina precisa ciclar. Veja, a creatina é uma substância natural benéfica do nosso organismo e você realizar um uso em ciclos é uma das piores formas de se utilizar o suplemento. Por quê? Pensa só o seguinte. A creatina leva um tempo para fazer um estoque no nosso organismo. Logo, quando atingir esse estoque, é aí que você terá o melhor dos resultados dela. Para gerar um estoque de creatina no organismo, leva em torno de três semanas. Imagina só, se tomar um mês sim e um mês não. Três semanas é o tempo que demora para encher. Não tem o melhor dos resultados. Depois, aproveita uma semana e depois cai, porque os estoques caem muito rapidamente. Em torno de cinco dias, a quantidade extra de creatina proveniente de suplementação já pode ter ido embora. Portanto, a creatina não se cicla. Ela não faz mal para a saúde e ela demora para começar a fazer efeito. Mito número 7. A creatina precisa fazer saturação. Claro, se no mito número 8 a gente já entendeu que ela demora mais para fazer o estoque, então você não vai usar ela em ciclos. Fazer a saturação é a melhor utilização da creatina, certo? Não, isso também é mito. Por quê? Bom, a creatina realmente com o processo de saturação, não utilizando 20 gramas de uma vez, porque isso não vai gerar um processo de saturação benéfico que o seu corpo, normalmente, se divide em quatro tomadas de cinco gramas. Isso sim, aumenta os estoques de creatina mais rápido. Mas se você pensa em fazer a utilização de creatina por um largo período de tempo, por exemplo, um ou dois anos, ou até mesmo se você nem pensa em parar, para que você quer passar duas ou três semanas para o estoque encher, para aproveitar somente uma semana? Você não vai ganhar muito com isso, na realidade, vai desperdiçar a creatina. É preciso tomar 20 gramas por dia durante cinco dias, pelo menos, para conseguir ganhar no seu projeto uma semana. Dez dias de vantagem. No custo-benefício, ou seja, no final das contas, a conta não fecha. Logo, a saturação, ela é verdade. Você estoca mais rápido a creatina. Mas ela não é inteligente, vamos colocar assim. Número 6. Interfere no crescimento de um adolescente. Vamos entender os adolescentes até mais ou menos os 18 anos que geralmente podem fazer esse tipo de pergunta. A creatina é um aminoácido que não tem influência hormonal, não tem influência no crescimento, portanto, pode tomar creatina. Mito número 5. Acreditar que a creatina é quase como um anabolizante sem efeitos colaterais. Quando a gente fala de anabolizante nesse contexto, estamos falando de hormônios, de um esteroide anabolizante. Porque tudo que aumenta a massa muscular é anabolizante. Arroz e feijão, por exemplo, são anabolizantes. Dormir é anabolizante. Ou, pelo menos, participa de um processo anabólico. A creatina não tem nada a ver com hormônio e esteroides anabolizantes. Tanto que ela não tem efeito colateral como também não vai gerar o resultado de uma testosterona. Se você acha que vai ficar enorme tomando creatina, está achando errado. Porque o que ela vai fazer é facilitar o processo de transporte e força e tudo aquilo que a gente já conhece da creatina. Ela passa longe dos resultados dos esteroides anabolizantes. Tem gente que ainda acredita que em três semanas, quando ela saturar, você pode aumentar de peso em até 6 quilos. Não, não vai acontecer isso. Sinto lhe informar. Se for 6 quilos, pode ter certeza que 5 é gordura. Então, isso não é pressuposto da creatina. Número 4. A creatina faz mal para o rim. Não. O nosso organismo já produz ela numa certa quantidade. E quando a gente suplementa, você coloca uma quantidade a mais. Ela torna o músculo com uma capacidade higroscópica maior. Ou seja, puxa mais água. Ou seja, puxa mais água. Verdade. Isso vai causar um problema renal? Não. Se você tomar água numa quantidade legal, tranquilo. Então, quando estiver tomando creatina, é preciso aumentar a quantidade de água ingerida? Só se você estiver tomando pouco por agora. Porque a quantidade de água com ou sem creatina, mais ou menos falando, é basicamente a mesma. Portanto, a creatina não faz mal para os rins. Mito número 3. A creatina tira a definição. Lembra que eu falei que a creatina é higroscópica? Mas ela é assim de forma intracelular, no músculo. Então, ela puxa a água para dentro do músculo. Então, não vai tirar a definição. Pelo contrário, vai melhorar a definição. Porque eu vou complementar já com o número 2. Mito número 2. A creatina traz retenção de líquido. Novamente, eu reforço. Capacidade hidroscópica na miofibrila, não na pele. Então, ela não vai causar retenção de líquido na pele, atrapalhando a definição. E lá vai o mito número 1. O tão aguardado. Mito número 1. A creatina só é possível ser ingerida por meio do suplemento. Pelo contrário, você não precisa suplementação se você estiver comendo alimentos ricos em creatina. Bom, pensa o seguinte, muitos dos nutrientes nós conseguimos através da alimentação. Entretanto, não é o suficiente. A dúvida é, quanto de carne vermelha você precisa, cujo alimento é um dos mais ricos em creatina do mundo? Para conseguir 3 a 4 gramas de creatina, é necessário 1 kg de carne vermelha. Qual é uma dose razoável de creatina? 5 gramas? Então, você pensa, eu só preciso comer 1 kg de carne todos os dias e eu bato essa meta de creatina diária. Por isso, você vai bater a creatina, mas pode atrapalhar na quantidade de proteína diária. Para haver um equilíbrio, é aí que vem a suplementação. Então, quais seriam as desvantagens e vantagens da creatina? Bom, as vantagens é que ela auxilia na ressíntese do ATP e faz com que forneça mais energia para o seu corpo, ajudando nos treinos e melhorando a hipertrofia e construção muscular. Não há ganho de gordura com o uso de creatina, pelo contrário, a tendência é de redução de tecido gorduroso. As desvantagens é que ela pode reter um pouco de água no seu músculo, mas é algo intramuscular e isso pode até mesmo melhorar a definição do seu músculo. Então, na minha opinião, vale muito a pena, sim, você se suplementar de creatina pelos inúmeros benefícios e auxílios que ela traz. E aí, gostou do vídeo de hoje? Quer mais vídeos como esse? Deixa aqui nos comentários dizendo a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os conteúdos postados aqui. Fique agora com um vídeo recomendado feito especialmente para você ficar ainda mais especialista em hipertrofia e construção muscular. Clica no card, te vejo no próximo. Até já!